Fécil, e aí eu vou pegar um pincelzinho, ó, isso aqui é o 422 da Condor, ó Boa noite, Aliane, e eu vou sujar aqui, tá? Delicadamente, gente, vocês vão fazendo assim na quina Ó, vai pintando aqui, ó Se vocês apertar muito o pincel, não sei se vocês já viram por aí Quando a gente aperta muito o pincel, você marca, né? Então não fica muito legal, ó Quanto mais delicadeza você colocar pra fazer esse trabalho, é melhor, tá, gente? Então assim, é só pra encostar o pincel na quina do seu bolo, certo? E vocês podem tá fazendo com qualquer tonalidade aí De pozinho aí, cintilante, perolado, né? Os metálicos, né? Tá vendo? Pode chapiscar no bolo também, o pincel fica bem bonito E aí vocês dão um charme a mais no bolo de vocês, né? Porque esses metálicos da Fab é lindos Limpa o pincelzinho Vamos fazer nossa celularzinha Vem cá, meu filho Eu vou virar aqui o celular agora pra vocês, certo? E vocês aprendem aqui junto comigo Pra vocês irem bem de pertinho Pera aí Esse vai ficar de cá Fecha aquela porta ali pra mamãe Vocês vão ver só aqui minha... Tira aqui lá pra mamãe, ó Em cima Vocês vão ver agora, gente Só... A minha luz aqui que é muito grande, tá? Então... Vou focar o máximo aqui pertinho pra vocês, tá bom? Deixa eu virar aqui Vamos lá A luz, gente Vai ficar um... Sei que vai ficar um pouquinho escuro aqui pra vocês Mas vai dar pra vocês verem, tá? Porque a luz fica ao contrário Tá bom? Vamos lá Vem cá Eu vou tirar os comentários Isso Filma bem assim, ó Bem assim Pera aí Aqui no bolo Deixa eu fechar aquela porta ali Tá muito escuro Não sei se tá muito escuro Deixa eu ver aqui Acho que ser sentado fica melhor, filho Agacha aí Isso Aí deixa o bolo reto Isso Tá ótimo Então aqui Eu vou fazer, pessoal Acho que é melhor Deixa eu ativar aqui Vocês querem que desative os comentários Ou deixa ativado? Fala aí pra mim Deixa eu ver Hum, vai ficar... Vai dar sombra Me fala aí É importante vocês aprenderem aqui, né? Que a sombra vai ficar Porque não tem como, gente Tem um que falou pra tirar e desativar Tirar? Tá Beleza Deixa eu te desativar Desativar Eu coloquei muito creme na mão Deixa eu tirar um pouquinho aqui Vamos lá Olha, esse tipo de bolo Vocês têm que concentrar Pra não ficar torto, tá? Então vocês têm que espremer Constantemente, tá? Fica assim, ó Não tem problema Depois a gente faz uma folhinha, tá? Eu sei que às vezes fica escuro Mas é porque a luz tá contrária, tá? Assim Então aqui vocês vão colocando Raminhos Onde vocês Querem, tá? Que fique a altura Beleza? Faz uns mais alto Outros mais baixo Vocês podem ficar à vontade Na decoração O céu tá trabalhando Está movimentando Aqui vocês vão apertando E colocando Constância, tá, gente? Vai pegar mais à frente Beleza? O céu está fazendo E mesmo não vendo Sendo Você pode então Isso Vou pegar mais aqui Beleza Agora Eu vou fazer A florzinha Vou usar aqui Dois tamanhos de bico, tá? Pra menor Eu vou utilizar, ó Esse aqui É o 102 Tá adaptado Ó, fininho Tá vendo? É um bico pétala E esse daqui É o bico 103 Ele tá adaptado também Tá vendo que ele tá amassadinho, tá? Então eu vou fazer aqui Dois tamanhos de botãozinho Ó Com a parte mais fininha Pode ficar lá no bolo Tá vendo, gente? Com essa parte fina Ele é em gota, ó Então eu vou virar a parte da gota Pra baixo Tá? Assim Eu vou fazer, ó Uma pétala Chega pra trás um pouquinho Chega pra trás um pouquinho Isso Foca mais pertinho assim, ó Isso Sempre limpando o biquinho, tá? Ó Vou fazer mais aqui desse tamanho Ó Aqui não tá pegando nada Ficinho, ó Tem que virar Olha o que eles viram fazendo aqui Vem Isso Vem por pontinha Vou pegar outra cor Roxo E vou pegar o biquinho menor, tá? Biquinho número 102 Aqui, ó Que legal E a partir de agora Eu declaro totalmente Como eu falei Sei que não Não Mas não existe Energia Aqui dentro das cor Não tem luz aqui E perto das cor Não tem luz aqui E o lindo A partir do substitute Não tem luz aqui Para fora Você vai fazer E foca. Ó, mini rosinha, tá vendo? Ó, aquela mais em pézinha, segura. Vou fazer uma aqui. Como é direto no bolo, é um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer, tá? Um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer um pouquinho mais complicado. Um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer um pouquinho mais complicado. Então, eu vou fazer um pouquinho mais complicado. Ele já é grandão, tá vendo, gente? Tá adaptado. E aí eu vou misturar o tom roxo e o tom rosa. E eu vou fazer a flor manchada, a rosa. Vou te chegar a passar ele um pouquinho, filho. Vou acrescentar mais corante soft gel. É um bolo delicado, tá? Misturei aqui, ó, o roxo com o rosa. Vamos lá, eu vou fazer a rosa. Centraliza pra mamãe. Não. Aqui, Uri, ó. Isso. Vou fazer uma pirâmide, tá, gente? Lembrando que não é um chantilly próprio pra fazer flor, tá? Mas, quando eu tô trabalhando com chantilly, eu vou fazer aqui. Bico levemente inclinado, ó. Eu vou fazer o botãozinho. E tem como fazer também, gente, essa florzinha, igual eu tô fazendo aqui, embutida, tá? Só que é um trabalho diferente. Dá mais trabalho também pra fazer numa live é bem demorado. Fica complicado. Ó, estourou aqui um arzinho. Sempre limpando o bico. Parece que eu tô tremendo. Uhum. Eu tô tremendo? Vai, o que que é isso? O fússio. Deixa eu apoiar aqui no meu pino. Então, como eu vou colocar? Vai, filma mais próximo, Uri, ó. A florzinha pra mim, por favor. Assim. Ou então você dá o zoom, né, de onde você tá, viu? Segue a flor, Uri, ó, quando eu for. Pode mirar lá no bolo agora. Vem aqui. Agora eu vou tirar aqui, gente, a florzinha. E aí... Deixa eu ligar o ar, se não... Eu derreto. Ó, limpo o pezinho da florzinha. Ó. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu ajudar aqui com o meu dedo. Tá dando relevo, tá? Vou fazer outra, tá, gente? Ó, você que não viu, deixa eu ajeitar meu chatelê aqui. Olha que legal, que lindo que fica. Então, assim, aqui eu tô fazendo uma decoração pra vocês. Eu tenho que massagear o meu chantilly, tá? Rapidinho. Ele tá poroso. Então, se ficou poroso pro bolo do cliente, pra vocês treinar tudo bem. Agora, pro bolo do cliente, vocês não podem deixar, viu, gente? Então, tem que massagear o chantilly, beleza? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Vou fazer a flor novamente pra vocês, que eu vou pôr outra ali do outro lado. Só dou uma alisada aqui no meu chantilly, porque ele ficou poroso. O chantilly próprio, que eu faço flor, é o chantilly, tem o chantilly plástico, chantilly congelatina. Então, tem vários tipos de chantilly. Faço com buttercream, faço com ganache, né? Vamos lá. Beleza? Ó. O chantilly, né, ele é muito delicado. Então, assim, pra fazer flor, ele fica poroso muito rápido, né? O outro chantilly próprio, pra fazer as flores, porque é próprio, porque ele tem uns estabilizantes que a gente coloca, pra ele ficar mais firme, pra ele ficar mais bonito, né? Então, assim, a gente consegue fazer flor com mais firmeza, com mais segurança. Eu dou curso de bolos florais também, tá, gente? Sempre limpando o bico, pra ele ficar limpinho, ó. Tô fazendo aqui a flor de duas tétalas. Vocês podem... Eu tenho seguidora que me manda mensagem no direct, que conseguiu fazer a florzinha, só de ver eu fazendo assim. Então, aqui, florzinha rapidinha pra vocês, né? Ela tá bem delicada, tá molinha, né? Então, você tem que ter todo um cuidado. Minha mãe tá ligando, gente. Hoje a minha cachorrinha, eu tive que levar ela no veterinário, porque ela entrou em trabalho de parto, e aí eu tive que levar ela pra ganhar a cesárea. E aí, minha mãe tá aqui ligando, e ela não sabe o que eu tô fazendo live. Ela vai falar que eu desliguei. E ela tá preocupada, e eu também tô preocupada com ela. Cadê meu... Ai, meu pai, a pessoa... Pera aí, gente, a pessoa tá usando a tesoura, e agora eu preciso da tesoura. Então, eu dou um espacinho aqui pra me dar um encaixe pra ela, tá? Então, todo o cuidado aqui agora é pouco, tá, gente? Vou colocar ela muito lá embaixo, não, porque senão ela vai... Certo? Que eu poderia pôr outro de cá, né? Fazer em volta do bolo todo, pra dar um acabamento bem legal. Vou só dar uma altura aqui pra ela, ó. O que que é uma altura, né? A gente dá uma sustentação aqui, pra ela ficar mais arrebitadinha, tá vendo? Aí, agora eu vou fazer as folhas, viu? Vou pegar aqui o chantilly verdinho. Nossa, ela vai brigar comigo. Gente, só um pouquinho. Deixa eu só mandar mensagem aqui no outro celular pra minha mãe. Tem que filmar o chantilly? Não, não, pode. Filma só o bolo, hein, como é? Quer que eu tire um comentário pra mim? Eu já mandei aqui agora, né? Então, gente, nós... Eu esqueci de falar pra ela que eu tava na live. Atingi mais um pouquinho aqui de... De verdinho, né? Fazer um verde mais... E vamos usar o bico de número... Deixa eu tirar esse aqui. O bico de número 352. Esse daqui, ó. É um ganchinho, tá vendo? Tá vendo? Aqui no cabelo. Esse tipo de trabalho, gente, é pra quem tem paciência. É pra quem tem paciência de fazer, tem que ter delicadeza, leveza na mão, firmeza ao mesmo tempo. Tem que treinar, né? Então... Essa posição aí tá ruim, não tá dando de jeito. Vai, né? Vai. Vai. Isso. É... É... Ë ... É... É... Você pode puxar o zoom de longe, Uriel, do jeito que você fica ainda firme. O braço não foi. Pois é, você tinha que arrumar uma posição melhor aí pra você ficar, Uriel. Opa, não falhou. O que é que eu toque não é? Vamos lá. Aqui nós temos que trabalhar até com a outra mão, gente, canhota. Pode fazer aqueles raminhos pequenininhos, tem infinidades de decoração com flor, ok? Realmente não dá pra trazer tudo aqui numa live. Vou só algumas coisas pra vocês. Bem delicadinho. Beleza. Obrigada, meu filho. Vou ativar os comentários, tá? Deixa eu voltar aqui. Olha só, gente. E só mais a parte da frente. Vocês podem trabalhar o bolo todo, tá? Aqui atrás também. Eu vou... Seguro aqui pra mamãe arrumar aqui atrás, só pra eles verem como eu faria. É um acabamento que vocês podem dar aqui atrás. Aqui em cima, viu? Aqui em cima, gente, vocês podem dar acabamento de folhinha, né? Ó, tá? Então, assim... Caprichar na... É, assim, a gente põe nas folhinhas, né? Então, assim... Beleza? Então... Orião, vem aqui que eu te conheci, Orião. Esse aqui é o meu filho. Falou, hein? Oi, pessoal. Tudo bom? Mó de vergonha. Então, aqui, gente... Eu vou começando a finalizar, né? E pra dar aquele charme no nosso bolo, né? Vamos usar aqui o Color Cristal. Da Glitz Color, né? Que é lindo também. Né? Obrigada, gente. Vocês gostaram, pessoal? Ó. Olha a tonalidade que linda que ficou. Só o cameraman que tá precisando de umas aulas. Só o cameraman que tá precisando de umas aulas, né? É urgente. Mas... Eles só querem aprender a comer bolo, né? Gravar... Vamos orar um pouco o Escrevelhão.